Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Wimbo e hoje eu vou ensinar vocês a traduzir jogos que não saíram pra PTBR, beleza? Se liga aí, tamo junto. Bom galera, o jogo que eu vou usar pra mostrar pra vocês nesse tutorial é esse daqui que tá saindo série no canal. Se não vai sair hoje, sai amanhã o primeiro episódio que é Bear and Breakfast, beleza? É um joguinho muito legal, eu acho que vocês vão gostar bastante da gameplay, é uma pegada um pouco ali de Stardew Valley. Mas enfim, como vocês podem ver aqui ó, ele não tem pra PTBR, ok? Tem inglês, francês, alemão, espanhol e chinês simplificado, mas não tem PTBR. E, como vocês podem ver no vídeo de amanhã e no que eu vou mostrar hoje, a gente vai deixar esse jogo em PTBR. Não é perfeito, mas quebra o galho pra você que não manja nada. Bom galera, primeiramente você vem aqui no Google e vem XUnity Auto Translator. Primeira pesquisazinha aqui ó, dá enter, abre esse link aqui ó, no GitHub, ok? Aí você já confere aqui ó, 5.1 é a última versão disponível. Se você estiver assistindo isso em outro dia e tiver outra versão disponível, baixa a versão mais nova disponível, ok? E agora a gente vai baixar esse arquivozinho aqui ó, onde tá? XUnity.autotranslator-raypatcher5.1-zip, beleza? A gente vai baixar esse arquivo, como vocês podem ver eu já tenho dois baixados aqui. Ih, eu tô na frente, pera que agora eu vou ter dois baixados ali ó, pronto. Temos o arquivo aqui, nós vamos abrir esse arquivo com o winrar, ok? Tá aqui, setup-raypatcher.exe, é um arquivo executável. E aí você vai vir aqui na sua Steam e vai vir aqui na sua lista de jogos, botão direito, gerenciar, navegar pelos arquivos locais e vamos abrir a pasta do jogo aí no seu computador, ok? Lembrando o que, galera? Deixa eu mudar pro outro lado de novo, que tá meio complicado aqui. Lembrando o que? Esse jogo, esse método serve tanto para Steam, quanto para jogos que você baixar aí de outras maneiras. Porém, o jogo tem que ser feito no motor gráfico da Unity, ok? Nós temos a Unity e a Unreal Engine e isso daqui só funciona com jogos em Unity. Mas a maioria dos jogos, principalmente os indies, são feitos em Unity e são eles os que mais têm dificuldade em trazer para a PT-BR. Aliás, eles e a Nintendo, né? Mas a Nintendo... Não tem desculpa. Então nós vamos pegar nosso arquivo aqui de setup e vamos arrastar para a pasta do jogo, ok? Ele vai atar aqui ó, a gente dá um Enter nele, dá dois cliques, ele vai abrir essa tela preta e nós temos aqui ó, Setup completo, pressione qualquer tecla para sair. Então, vou pressionar qualquer tecla aqui e sair. E vocês vão ver agora que ele criou essa pasta e esse arquivo, Patch and Run. Nós vamos dar dois cliques agora nesse arquivo aqui, mas antes eu vou abrir o jogo normal aqui ó, o jogo normal para vocês verem que o jogo realmente está em inglês, ok? Bora lá. Galera, o jogo está aberto aqui ó, como vocês podem ver, está tudo em inglês. Ó, opções, linguagem, inglês, alemão, espanhol, francês, chinês, ok? Tudo normal. Então agora nós podemos fechar o jogo. Voltamos aqui para a pasta e vamos dar um clique, dois cliques aliás, naquele arquivo que ele criou novo, Patch and Run. Vai abrir essa tela preta, vai fechar e vai abrir o jogo novamente. E agora vocês vão perceber que o jogo vai continuar em inglês, porque ainda tem mais algumas coisinhas para a gente configurar. Mas se você está gostando dessa explicação, já deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda muito. Sério, a inscrição é o método que o YouTube está mais levando em consideração para impulsionar os canais. Então se inscreve aí, por favor, não custa nada para vocês, ajuda demais e vocês ainda recebem todos os nossos vídeos. Então aqui nós temos o jogo aqui em inglês ainda, mas agora ele criou essa pastinha aqui, Auto Translator. A gente vai dar dois cliques aqui, a gente vai vir em configuração, dar dois cliques e abrir, e vai abrir esse bloco de notas aqui. Algumas coisas aqui são importantes em determinados casos, mas a gente não vai se aprofundar nisso. Você tem que se preocupar com essa linha aqui, General. Então a gente vai colocar a linguagem PT, que a gente quer que seja traduzido para PT, e de linguagem EN, porque o jogo está em inglês. Se o jogo estiver em japonês, você coloca GA. Se o jogo estiver em espanhol, você coloca ES. Enfim, o Auto também funciona aqui, ele vai automaticamente identificar a linguagem do jogo, mas ele pode ter alguns bugs, então sempre tente colocar o ícone específico. E a gente vai salvar e fechar. A gente volta aqui para a pasta do jogo, Patch and Run ainda, ok? Sempre que você fizer qualquer alteração dentro dessa pasta, você vai ter que clicar nesse arquivo de Patch and Run, para ele poder fazer o patch das atualizações que você fez e rodar o jogo. E agora vem a mágica, meus amigos. O jogo vai ser traduzido automaticamente em tempo real, enquanto você joga, ok? Ó. Ó. Opções. Linguagem. Ainda está em inglês, mas o jogo está sendo traduzido. Vocês viram que quando a gente abriu, ele estava em uma linguagem, ele estava em inglês e depois ele traduziu. Ó, vamos mudar aqui para vídeo. Ó, display. Ele vai e traduz para a exibição. Bom, galera. Esse é o tutorial de hoje, espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês a jogar diversos jogos que não possuem tradução para PT-BR ainda. Mas lembre-se sempre de pesquisar a página e o Discord das desenvolvedoras e pedir e verificar se eles trouxeram a tradução original para português ou não, porque isso ajuda muito eles. E ajuda eles a identificarem que o mercado brasileiro é um mercado que precisa dessas traduções, beleza? É isso, eu estou mandando esse mamamia muito hoje, eu não sei porquê. Beijo no popote, se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto.